Nossa equipe registrou neste final de semana mais uma queimada, desta vez na estrada Alcifrino Leite, que dá acesso à comunidade Sousa Lima. E a vegetação queimada fica perto da fábrica de asfalto da prefeitura. Os bombeiros tiveram muito trabalho para conter as chamas, que se alastraram rapidamente. Grande parte da vegetação foi destruída pelo fogo. Os motoristas que passaram pelo local no momento do incêndio tiveram muitas dificuldades. A fumaça tirou a visão dos condutores e eles tiveram que ter muito cuidado ao passar pelo trecho. O incêndio será investigado. Caso seja criminoso, o autor ou os autores serão punidos.